Olá pessoas, meu nome é Rúbia, sou proprietária do salão Rúbia Pop Cabelo e Maquiagem aqui de Indaial e hoje vou trazer pra vocês informações sobre o meu pacote, o meu combo desse mês de fevereiro, tá? Que eu coloquei lá hidratação mais nanotecnologia. Mas Rúbia, o que é nanotecnologia? Vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse produtinho aqui, que ele é utilizado, ele é um auxiliar à hidratação que é feita nos cabelos. Bora lá! Então gente, essa aqui é a embalagem antiga, a primeira que eu adquiri já faz um ou dois anos, tá? Que eu utilizo essa pistola, eu uso muito em alisamentos, tá? Que eu trabalho muito com alisamento, com botox aqui no meu salão, né? Trabalho bastante. Então eu gosto de auxiliar nos alisamentos. As meninas que já utilizaram sabem que a qualidade é perfeita dos alisamentos. Eles duram horrores, tá? Pra mim é horrível que eu queria que durassem bem, que eu vim fazer mais, né? A gente sempre quer assim, né? Mas assim, fica lindo, dá brilho, maciez, ajuda a prolongar os alisamentos, né? Então ele é um combo, ele é perfeito, ele é como se fosse uma extensão da hidratação aqui dos cabelos, tá? Como eu falei, essa é a embalagem antiga. E essa aqui é a nova embalagem, tá? É da EAE Cosmetics, é uma marca maravilhosa. Eu gosto muito de usar os produtos dessa marca, tem o máscara também de tratamento, tem outros produtos, tem o pó descolorante, que é muito bom dessa marca, tá? Então é esse líquido que eu coloco dentro da pistola e onde eu coloco, depois que eu faço a aplicação da máscara, né? Do tratamento, eu venho com a pistola e pulverizo todo o cabelo, deixo agindo o tempo de ação da máscara de tratamento. E depois eu retiro tudo do cabelo, passo o protetor térmico e seco e assim finalizo esse tratamento, tá? Ó, gente, só pra vocês entenderem como funciona. Ali no meio, onde tá aquele líquido azul, é onde sai, onde é pulverizado esse líquido que tá dentro da parte ali azul, ó. Que tá nesse compartimento, tá? E ao redor é o quê? Os LEDs azul que auxiliam também na penetração dos ativos desse componente, desse ionizador, tá? Então, aqui eu ligo, ó, vocês estão vendo lá a luzinha azul? E ele tem as potências, né? Ele vai fazer com que penetre bem dentro da fibra do cabelo, junto com o tratamento, como eu falei, ó. Espero que eu tenha explicado pra vocês. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!